O dia é céu O dia é céu De lazer e moão M Sung Malaysia Abririnas Música Então se eu vizinha de sozinha, guarda contigo no meu coração Então se eu vizinha de sozinha, guarda contigo no meu coração Continua de lugar dentro, eu não fiz de solidão Me espera chupar, cair de novo, pra me voltar, vou ver se é tão Me espera chupar, cair de novo, pra me voltar, vou ver se é tão Me espera chupar, cair de novo, pra me voltar, vou ver se é tão A mão das comunidades, a mão das fãs do Samba, geração do Samba, geração do Samba Eu quero todas as unidades do Samba, se você tá no meu amigo, assim Fã do mundo, fã do mundo, eu quero ver a família do Samba Uma mão da cima, energia positiva do nosso Caracol, pra que tudo seja certo E se nós quisermos oferecer, eu tenho certeza, eu tenho certeza que nosso pai vai achar a paz de nos abençoar É o seguinte, vocês sabem porquê, vocês sabem porquê É bom gritar na ponta do estrela, na ponta do estrela, vou acender o castigo do Sassi E o charanto do Céu Alô, comunidade vigente, feliz e arretada Beleza, beleza, beleza É o que você tá no meu amigo, assim, a ponta do Céu Alô, comunidade vigente, feliz e arretada Seus olhos são de verde, eu te vi, vou ver nascer na transnação E o seu poder vai tocar, eu só tenho forma de oração Eu sou dragos, é raza preta e manda luz E o seu poder vai tocar, eu só tenho forma de oração Eu sou dragos, é raza preta e manda luz E o seu poder vai tocar, eu só tenho forma de oração Eu sou dragos, é raza... E na bagagem é cada um sonho divertido A razinha sem você me seguir E na bagagem é cada um sonho divertido E na bagagem é cada um sonho divertido E na bagagem é cada um sonho divertido Saudade, invadindo o meu coração Nas bandinhas sobraram o meu coração E na bagagem é cada um sonho divertido Espera do céu, morreu a terra A chuva cai, o pão despegar São os olhos ao me repetir O rei nasceu da população Não chora e não viu Devorta e envio Por esse é tão, é tão rodeado Que só tem o meu coração Eu sou de forma de oração E na bagagem é cada um sonho divertido Eu sou de forma de oração Eu sou de forma de oração Eu sou de forma de oração e não ver o meu coração Apergado para o céu aliviar Os joelhos para o pai Feliz, voltado para o rei Quanto a tristeza brota desse Pelo atraso, perdi meu braço Pelo atraso, tenta aceita Que castiga meu lugar Vou embora sempre o meu destino Sou meu destino para o rei E na bagagem E vencer Vou embora sempre o meu destino Sou meu destino E na bagagem E na bagagem Oh, roxinha Saudade Saudade Vindade O meu oração Nas cantigas Apergado para os temperos que livram O meu chão Espera no céu O rei o teu A chuva caiu O pão acertar Seus olhos vão me refletir O que nascerá a transação Do sol e o meu rio Que a porta erguiu Pro resto eu não Vem porra de lá O seu poder não vai contar Eu sei Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Só o seu desampo